Fala Trader, como é que você tá? Eu sou o Pastor Júnior e Trader também aqui, Pastor de Brasília e Trader, mini índice, mini dólar. Nós temos o operacional aí, os indicadores Stop Curto e Alvo Longo, que consiste na regra de coloração, ele plota o candle de azul e de amarelo e também o cifrão, são esses dois indicadores gatilho. E tem aqui as linhas automáticas do preço, onde ele pode parar e seguir uma tendência ou dar sua reversão. E temos a metodologia, não é só os indicadores, temos a metodologia que nos dá essa visão de trader. E nós temos passado todos os dias uma visão, uma mentoria gratuita, nós temos passado aos amigos essa mentoria e queremos aqui passar para você também essa visão de mercado. Deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário aí e vamos para cima. Hoje foi perrol, o mercado abriu no 0,5%, a gente sempre está falando aqui da variação, nós traders aqui da Stop Curto, Alvo Longo, a gente opera o índice e o dólar pela variação, a melhor maneira, a maneira mais fácil de você identificar pontos de exaustão do preço. Se você observar, quando o preço chegou perto da variação aqui de 0%, da variação de 0%, houve uma exaustão dos vendedores, os vendedores se saciaram e os vendedores ali abriram mão da ponta do preço, a ponta dominadora do preço e aí os compradores entrarem em ação. Então nós estamos aí passando todos os dias essa visão de mercado. E a gente já ensinou a colocar o indicador 2MV frequência, você coloca o 2MV frequência e você vai começar a observar essa movimentação do gráfico. geralmente ele não toca em cima, não chega a tocar bem em cima, ou toca, os players já sabem que a gente está esperando aqui comprado, já sabem que a gente está esperando aqui com o Stop Curto, Alvo Longo, eles antecipam para a gente não conseguir pegar, mas a gente pega. Então vamos lá. Os indicadores que temos na tela do Profit é o 2MV frequência, você digita aqui 2MV frequência, clica em inserir, insere e dá um ok, e aí clica com o botão direito em cima dele e aí você coloca como está aqui na tela, verde, limão, vermelho, multiplicadores, aí bota 0,5%, 1%, 1,5%. Como o índice subiu mais e ainda chegou a 2%, aí dá um aplicado, dá um ok, aí você coloca duas vezes, vem aqui e coloca mais uma vez, porque ele subiu, não está mostrando a minha de que, de 2%, aí você vê esse indicador, vem lá de novo e coloca mais uma vez esse indicador incrível. Aí ele vem de fábrica aqui, ele vem com esse 0,5%, você clica em cima e aí como você já tem aquelas variações da tela anterior, você pode vir aqui e botar 2, 2,5%, 3%, será que chega o 3% aí? Essa é a sua segunda, seu segundo indicador, você está colocando duas vezes para você poder medir a frequência do índice, a variação. É a mesma coisa que uma pessoa chegar assim, quanto é que está o preço disso aqui? Ah, varia, varia disso, para aquilo, quer colocar as cores? Então, direito do mouse e tal. Estou ensinando você a colocar esse indicador importantíssimo, se não for o indicador mais importante que nós temos na tela e é nativo do Profit. Vamos estudar então. Então, o preço, ele fecha aqui no 0%, ontem, você vê aqui ontem, ele fecha, e ele já dá esse gap. Esse gap, para quem não sabe, é uma vela verde. Isso aqui é uma vela verde. A planilha, ela já deu comprada, ela já amanheceu o dia, bateu comprada lá e aí o preço estourou, explodiu. Nós usamos a planilha quântica, que é o nosso norte, é o nosso indicador quântico, é ele que nos mostra a agressão dos estrangeiros contra o CPF. Antes da planilha, a gente operava de qualquer maneira, hoje com a planilha, a gente só opera a favor dos estrangeiros. Estrangeiro está comprado, a gente compra. Estrangeiro está vendido, a gente vende índice e dólar. Então, essa é a planilha quântica. Quem quiser conhecer mais, me procura. O meu telefone está aí na descrição do vídeo. Então, bora lá. O preço sai do zero e bate no 5%. O que a gente já faz? Se prepara para uma venda. Porque se ele deixou pavio, se ele deixou pavio, aqui é uma rejeição. Ele perde a VWAP, ele bate aqui nesse pivô, no fechamento. Ele vai dando essa firulilã, dançando. A pastor deu uma compra aqui pela regra de coloração. Dificilmente nós aqui vamos pegar comprado contra uma barreira de frequência, contra uma variação. E a planilha de manhã, de manhã, ela estava dando vendida. Então, a gente descarta, descarta esse sinal, se a planilha está dando vendida e se está de cara, está na cara de uma variação. E para mim entrar comprado, de fato, eu tenho que esperar romper esse candle aqui. Porque esse candle é o stop de quem está vendido. Beleza? Então, ele vai, ele perde a VWAP, ele faz um fundo. A gente pegou esse scalpzinho aqui, já deu alguma coisa, já deu aqui uma movimentação bom e tal. A gente pegou no risco, porque já estava na cara do 0%. E a gente sabe que no 0% a probabilidade dele bater e subir é grande. Toda vez que ele chegar na região aqui do 1%, deixa eu botar aqui para você visualizar, na sua própria mente, no seu cérebro, você já cria um caixote desse. Ou você mesmo vai no Profit e desenha um caixote desse. Então, aqui é vendedores, vendedores atuando, vendedores atuando e aqui compradores atuando. Então, quem comprou esse topo, quem comprou esse topo, poxa, explodiu. Pá! Vou comprar aqui. Está comprando na cara de um movimento de retração. Até porque a vela de 5 minutos, está vendo essa vela aqui de 5 minutos? Ela é a retração do 1 minuto. Do 1 minuto. Colocar aqui o 1 minuto do índice. Colocar aqui, 1 minuto do índice. Para você entender aqui. O 1 minuto do índice. Entende isso hoje. Se você entender isso hoje, acabou para você. Acabou para você. Está vendo esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui é esse aqui. Esse aqui é de 1 minuto. Então, quem está comprando aqui, comprou aqui porque explodiu, o mercado gerou uma euforia. Está comprando aqui. Quem comprou aqui, o mercado explodiu, essa próxima vela vai explodir mais ainda. Quem comprou aqui está comprando o final desse movimento. Está comprando o final desse movimento. Está comprando a exaustão. Está comprando a retração. Vai começar uma retração, um movimento de contra agora. Então, a região de 1% é ameaçadora para os compradores. Pode ver que o preço chega aqui, ele fica com medo. Ele desce, ele chega aqui, ele sobe. Então, região de variação de 1%, 0%, 1%, 0%. Tem mais embaixo? Tem. Aqui, 0%, menos, menos 1%. Todas essas regiões são importantíssimas para você trade que vai operar e ganhar dinheiro nesse mercado a partir de hoje. Então, vamos lá. Aí, o preço, ele pega, ele dá essa retração. Quem está fazendo trade de variação já está ligado, que aqui é uma venda. Pega vendido e vem arrastando o stop, vem segurando. Você pega aqui e você vai bater uma venda. Vai pegar a sua primeira parcial, o seu preço vai para trás do stop. E aí, a segunda e a terceira, você vem puxando, vem arrastando até a VWAP, é o possível ponto de saída. E até essa outra linha, que também é a medição da frequência. E você vem arrastando, vem segurando. Ele vai devolver, ele fez um movimento em V. Ele fez um V invertido. Ele ganhou 800 pontos, perdeu 880 pontos. E ele fez esse movimento. Aqui, ele já fez um fundo de novo. Porque, mais uma vez, ele vai chegar aqui na variação. Está vendo aqui? Variação. E aí, você não fica... Eu vou vender na cara da variação. Como você vai vender? Sendo que o movimento vendista, os vendedores já satisfazeram o seu desejo. Então, existe isso no mercado. Os compradores, eles realizam o seu apetite de comprador. Depois vem o vendedor, eles realizam. E o mercado, ele trabalha assim, saudável para todos os lados. Já pensou se o mercado sobe para frente? Cadê os vendedores? Já pensou se ele desce para frente? Então, uma coisa não pode aumentar de preço para sempre. E nem pode diminuir de preço para sempre. Esse é um fato. Então, aqui embaixo, tudo, até lá na frente, até lá no passado. Se você for olhar para o passado aqui, se você pegar o gráfico, voltar atrás. É uma região onde o preço bate e os compradores não querem deixar passar. Se você pegar o gráfico e tirar o zoom, você vê que é uma região que os compradores estão lutando para jogar o preço para cima. E hoje também não foi diferente. Então, quem está aí com o operacional, pegaria essa venda, pegaria essa compra, baseado no sinal cifrão. Pegaria aqui 700. Seguraria até a variação e vir arrastando o stop. Pegaria nesse payroll. Poderia pegar na volta, pela mentoria que estamos passando aqui. Na mentoria, você já está aprendendo a fazer trade de variação. Pegaria essa volta. Ah, eu estou com medo, pastor. Beleza, mas o stop é 100 pontos. Quanto é o stop para quem entrou aqui? O stop é de quanto? 100% e poucos pontos para um possível o quê? Retorno de tudo. E aí, tá bom. E aí, o que acontece de novo? Vamos ver aqui. Eu deixei essa aqui do lado, é de um minuto, para você entender nos fractais menores. Aqui é os fractais menores. Esse movimento aqui é esse aqui, do um minuto. Então, ele vem descendo, das 9h30 até as 10h. E aí, 10h, ele dá essa vela aqui, que indica que o mercado não quer mais trabalhar nessas regiões inferiores, que os compradores mandam nessa região. E aí, deu esse candle amarelo, que entrou vendido, botou o preço no 0x0, chegou a pegar aí 100 pontos. 100 pontinhos no preço e no 0x0. Pelo minuto, daria até mais, foi essa aqui, daria até mais. Pegaria aí, não, foi essa de trás, deixa eu ver aqui o horário. Às 10h10. Vamos ver o horário dessa. 10h14. 10h53, mais ou menos aqui, né? 10h02, pegaria aqui, na perca dessa linha, né? Pegaria mais ou menos aqui. Mas, enfim, abre a sua visão. Essa venda, ela é um risco, porque a planilha, a planilha aqui, você já está vendo os estrangeiros virando a mão na compra. Você está vendo eles virando a mão na compra. Você está batendo o olho, vendo eles virando a mão na compra. E você já perdeu, né? A metade do movimento de frequência, né? De pertenção, de porcetar, de variação. Se ele já perdeu aqui, ele já caiu, entrar na metade do movimento é botar um risco grande. O stop também é grande. Stop sempre atrás do pavio. Então, não entraria aqui. Aqui deu um candle de indecisão e aqui abriu as ações, de fato. E quando abriu as ações, explodiu. Quem pegou aqui, rompendo esse candle interior, veio subindo aí. Teve aluno que pegou aí mais de 1.200 pontos. Foi lindo. É aquele famoso trade das 10h da manhã. Todo dia, às 10h da manhã, 9h50. Fica atento. Fica atento ao mercado chegar possível a essas linhas. Ele subir, né? Porque sempre está estourando. Vamos ver aqui ontem, às 10h da manhã, o que aconteceu? Aqui, às 10h da manhã, olha o que o mercado fez. O mercado chega no topo. Ele vem caindo. Ele vem na variação de zero. Chega no 0,5%. Chega 1%. Chega 1%. Você vê que os players não estão deixando tocar mais no 1%. Porque sabe que tem aluno, tem gente com uma ordem apregoada aqui. Então, ele já não deixa mais tocar. Enfim, esse sinal aqui, dificilmente a gente pegaria. Porque já está na cara da variação. Estava na variação. Então, você tem que ir filtrando também. Poxa, eu vou vender já na cara de uma variação. Numa região que eu sei que pode bater e pode subir. Por isso que eu pinto as de baixo de verde. E dizendo, compra. Quando chegar aqui, as de cima, vermelha. Está vendo aqui desse lado? Então, bora. Deu aqui 10h. Vamos ver que hora é esse. 10h e 10h. Sempre é 10h e 10h, né? 9h55, 10h e 10h. Ele perde a VOA, ele quer cair. Ele tenta violinar, mas quem quer estar com o stop aqui em cima não pega. E ele vem trabalhando, trabalhando, trabalhando. Até perder a zona do 1%. Está vendo aqui? Ele perde 1%. O que você aprendeu aqui já na mentoria? Quando ele perde 1%, ele rompe. Você vê que ele rompe aqui o 1%. Ele aqui já daria um trade, né? Já daria um trade de 500 pontos. Está ótimo. Está ótimo, né? Na minha humilde visão, está ótimo. Um trade de 500 pontos. Beleza. Aí, o que é que ele faz? Estoura os compradores tentando levar o preço para cima. Não consegue romper esse pavio anterior e nem esse. E ele continua derretendo. Ele tenta subir. Na perca da VOA, é venda, meu querido. E tem que vender. E a venda perdeu 1%, perdeu 0,5%. Vem buscar o menos 2%. Olha o tanto de variação que o índice veio perdendo. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%. Quando ele chega em 2%, olha a coisa linda. Quem está aqui esperando com a ordem pregoada, já pegou essa compra, esse retorno aqui de 300 pontos. É dinheiro no bolso. E assim por diante. Rompeu aqui, pode bater uma venda. Porque quando ele rompe, ele busca de baixo. Quando ele bate e não rompe, ele tem que dar um respiro de 25%. 25%. A metade de 2%. A metade de 5% é quanto? 2,5%. Então, aqui dentro tem uma linha imaginária. Você pode até pegar aqui, entre as variações. Está vendo aqui entre as variações? Deixa eu ver se vai. Estou travando, papai. Olha, travando. Só de gravar a aula. Deixa ele terminar aí. Só porque eu puxei uma linha. E o computador é bom. Olha, entre as variações. Deixa eu te ensinar isso aqui. Bota uma linha branca aqui. Uma linhazinha branca. Olha, entre as variações. Está vendo essa linha aqui? Copiar, colar, Ctrl V, Ctrl C. Aí você vem aqui. Ô, meu pai. E bota aqui. Bota no olho mesmo. Está vendo aqui? Entre o menos 1 e o menos 1,5. Bota aqui. Outra aqui. Aí, outra aqui embaixo também. Pá. Porque olha como é respeito aqui. Pronto. Estou te ensinando já outra situação. Olha como ele perde aqui. Vem, volta e vai de novo. Então, é um possível paradinho. É um possível respirozinho. O mercado é muito disso. Ele é muito disso. Números como 0, 5, 10. 0, 5 e 10. 0, 5 e 10. 500. Esses números redondos, eles fazem uma espécie de algoritmo, uma parada do preço. Aí o preço vem e para aqui, na metade da variação entre 1 e 2. Está entendendo? Aí ele vem aqui, desce. Quem pegou, pegou. Ainda para a venda. Aí ele vem dando esses scalps. É aquele momento que o mercado para. Aí ele vai pegando para o scalps. Quem é corajoso, vai pegando. Agora, outra coisa interessante. Eu quero falar. Olha esses dois sinais aqui. Um sinal de venda aqui e um sinal de compra. Você entraria vendido na cara da variação? Na cara da variação? Você entraria vendido no fundo? Você entraria vendido depois que o mercado já caiu? Ele não caiu aqui onde a vela nasceu, não. Ele caiu aqui no 0. Aqui existe uma vela vermelha invisível. Eu estou analisando no dia de ontem porque já está montado aqui. Só para você pegar essa visão. O mercado já caiu 2.500 pontos. 2.000 e quase 500 pontos praticamente. Aí ele dá um candlezinho alaranjado. Alaranjado aqui. Você entraria vendido aqui na cara da variação. No fundo que ele bate e sobe, bate e sobe, bate e sobe. Então vem do bom senso do trader. Que não pode ser ingênuo. Você não pode ser ingênuo. Você não pode ser menino. Você não pode ser bobão. Entrar aqui. Ah, pastor. Eu entrei. Eu entrei e deu trade aqui. Se você pegar aqui. Deixa o computador destravar. Deixa eu desligar esse copy aqui. Deixa ele desligado aqui. A gente está puxando informação para as outras contas. Quem entrou aqui vendido. Está vendo vendido aqui? Pegou. Pegou um scalp aqui. Pegou 100 pontos. Agora entrar vendido. E esperar que vai cair mais 1.000? 2.000? 3.000? Ah, vai vir lá embaixo. Não. É muita ingênuidade. Porque ele tentou romper já aqui. Três vezes e não conseguiu. Então se você é corajoso e quer pegar para scalp. O stop é pequeno. Você vai pegar para poucos pontos. Tem trade que você vai pegar para muito ponto e para pouco. Pastor, qual é o trade que eu sei que eu vou pegar para muito ponto? O trade de rejeição, negação de variação. Olha, negou a variação. Está vendo aqui 2%? Já esticou demais o mercado. Está super caído. E aqui eu sei que ele vai voltar mais um pouco. Então ele pode voltar do mínimo para essa. E aí o que ele fez? Mercado. Ele volta da 2. Ele volta para 1. E aí ele vem voltando. Isso foi o dia de ontem. Agora o dia de hoje, pastor. O dia de hoje foi incrível. Foi maravilhoso. Então ele pega essa pernada. Ele sai daquela linha que eu te falei. Está vendo aquela linha? Bota entre as variações. Variação de zero e variação de meio. Tem uma linha aqui imaginária. Olha como ele pousa nessa linha. A partir de hoje faz isso. Pega aqui. Botou a variação. Aí você bota aqui. Você pode botar mais uma variação também. Você é meio doido? Vem aqui e bota mais uma variação. Bota mais uma variação aqui. Ficam muitas. Aí o que você faz aqui? Bota aqui. Os meios dela. Bota aqui. Deixa cinza também. Bota aqui. 25. Cadê? 25. 0,75. 0,75. 1 e 25. 1 e 25. Deixa cinza mesmo. Pronto. Olha lá. Vou até tirar as linhas. Aí. Ensinando aí. Ensinando os segredos do mercado. Para você apagar esses estudos. Não, apagar não. Deixa só aqui. Pronto. Olha aí. Olha como ele pousa na variação de 0,25. Olha como o mercado é. É mercado. E aí. É pontos de parada. É pontos de partida. Aí você está aqui. Poxa, pastor. Eu não peguei a entrada aqui. Fiquei com medo. Poxa, mas eu rompei o 0,25. Tem que no mínimo voltar para o meio. Já é 200, 300 pontos. E pode romper para o 75. Olha como ele foi no 75. Bateu lá no 1. Não chegou lá no 1. E voltou e caiu. Você está entendendo? Então, é tudo a questão de você ir montando a sua própria visão de mercado. Olha que interessante. Sua própria visão. Ah, fica muita linha. Então, tira as linhas, meu amigo trade. Então, está aqui. Quem entrou comprado aqui, nesse sinal azul. Stop curtinho. Stop de quase 100 pontos. Para pegar quantos? Vou pegar um trade aí de 1.000 pontos. De 1.000 pontos. Deixar voltar 300 pontos, eu acho bobagem. Eu acho bobagem. Você pega, realiza. Olha como ele bateu na 0,25%. Olha como é que é incrível. Você não acha isso surpreendente, não? Chega a ser incrível para você, não? Né? Para quem opera aqui... Deixa eu ver aqui. Para quem opera aqui uma tela limpa, né? E não está vendo nada disso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha como é que é incrível. Então, quem pegou o próprio acionado aqui. Pegou 1.000 pontos aqui. 1.300. Aqui já deu quase 2.000 pontos. Quem pegou caindo aqui e voltando. Quase 3.000 pontos. Se a pessoa entra mesmo. Você dá um candle azul. Aqui é um candle azul. Ele nega a região das nossas linhas automáticas. E ele, né? Te dá um stopzinho. Ele ainda tenta vir violinar aqui, né? E aí... Deixa eu te ensinar outra coisa sobre stop também. Está vendo o stop aqui, ó? Vou botar essa linha aqui, ó. Está vendo esse stop aqui? Atrás do candle, né? Poxa, pastor. Ele veio e me violinou, né? Que triste. Ele veio e me violinou para subir tudo. Eu tenho uma sugestão de outro stop para você, né? Outro stop para você além desse. Você olha para trás e procura um pavio. Qual é o pavio aqui? O pavio que está mais próximo desse pavio? Esse aqui, ó. Está vendo? Está vendo esse pavio aqui? Chama gap. Tem um gap invisível aqui, ó. Um gapzinho invisível. E ele veio fechar esse gap aqui, ó. Desse pavio aqui, ó. Vamos ver se veio mesmo. Ó. Está vendo aqui? Está vendo esse pavio aqui onde eu marquei aqui, ó? Você conseguiria enxergar isso aqui, trade? Você? Está vendo esse pavio aqui, ó? Esse, esse pavio aqui? Então, você quer caçar um stop perfeito? Poxa, pastor. Eu entrei comprado aqui. Você disse que o stop era atrás do pavio. Mas está muito forte. Eu quero um outro pavio. Aí tem esse aqui, tem esse aqui. Olha como ele veio buscar. Esse pavio aqui, ó. Esse. Está vendo aqui? Então, tudo isso são coisas que a gente em 10 anos vai pegando. Você não acha isso perfeito, não? Olha que perfeição. Olha como o mercado ele é perfeito. Olha aqui. Esse pavio aqui, desse candle, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Você acha que esse candle aqui, esse vermelho, não tem nada a ver? Na sua opinião? Você acha que em si ele não tem nada a ver? Esse pavio, ele é tão importante. Esse que eu marquei aqui, ó. Esse. Que ele deu um movimento de queda. Ele deu esse movimento de retração desse preço todinho. Esse pavio é tão poderoso, ele é tão importante. Que ele iniciou, ele startou, ele deu start a um movimento de recuperação do preço. Você está entendendo? Então, esse player, esse player que jogou esse preço para baixo, é o mesmo player que virou a mão e subiu. E ele está fazendo questão de deixar bem claro que ele que manda nesse mercado. Você está entendendo? Eu sei quem é o player, né? Que hoje fez o que quis com o mercado. E não adianta ficar falando, o BS, BTG, Bradesco. Não vai atrás deles, não. Que você confunde mais a sua cabeça. O preço importante é você saber posicionar bem o stop. E se você tivesse posicionado atrás desse pavio, desse aqui, desse pavio aqui, você não teria sido estopado nessa recompra. Por que recompra? Porque você veio comprar daqui para cima. Você veio comprar daqui para cima. Fez o teu preço. Pegou uma venda contra a tendência. É esse tipo de trade. Tendência contra a tendência. Olha como ele bate nas linhas aqui, azuis, e volta. E aí, ele, então, deu essa compra. Mais 600 pontos. Beleza? Esse é o nosso mercado. De novo, ele faz aqui um topo duplo. Ele mostra aqui, ó. Ele mostra que aqui tem vendedores. Não deixa passar. Onde estão os vendedores? No 1,5%. Os vendedores ficam esperando. Igual eu, fico esperando aqui, ó. Fico aqui com uma ordem apregoada. E fico esperando o preço vir aqui para pegar e dar essa linda venda de 600 pontos. Isso não é incrível, não? Aí, ele bate na linha aqui do nosso indicador de linhas automáticas e dá de novo. E aí, o trader vai tradando. Ele vem tradando. Ele ganha aqui o 25%. Ele perde e ele dá esse trade lindo com o seu stop aqui atrás. Olha como ele dá trade de repostor. E nessa aqui? Se entraria vendido nessa aqui, eu teria consultado a planilha. Teria que ver o que a planilha está fazendo. Aí, eu venho aqui na planilha. Poxa, será que vai dar venda? Todo mundo comprando quase 2 bilhões. Aí, eu não vou contra os caras. Eu não vou segurar um caminhão. Um caminhão de big players nos peitos. Então, evita. Ah, mas o senhor vendeu nessa aqui. Mas ele veio. Ele chegou a romper a variação. Ele deu e deu um sinal cifrão para me ajudar. Eu tenho que esperar a próxima vela. Olha como a próxima vela... Deixa eu botar aqui para você aprender também isso aqui. Espera o fechamento. Deu um amarelo? Não entra fobado, não. Espera o fechamento da vela. Vou dar um zoom aqui. Bem zoom mesmo para você ver. Espera o fechamento. Está dando amarelo. Você está loucão para vender. Primeiro, primeiro, que essa amarela não rompeu a anterior. Não rompeu a anterior. Não chegou a romper a anterior. E segundo, olha o sinal cifrão indicando que tem uma força aqui compradora. Também. Olha a planilha indicando que tem compradores. Também. E olha a super tendência de alta que está o índice. E olha aqui para cá que ele não chegou a romper aqui o pavio dessa vela interior. Então, tem esses filtros que você vai ter que desenvolver. Pacho, me ensina. Eu estou te ensinando. Mas é você, sozinho, na hora do calor, na hora do clique, que vai ter que começar a identificar essas coisas. Aí ele dá uma lateralizada entre essas duas linhas importantes. E aí, essa linha importante foi eu mesmo que fiz, mas você vê que respeita. Então, a tendência é de alta. Se a tendência é de alta para o índice, se o índice está metendo louco na compra, o que eu vou fazer? Espero ele cair para comprar. Aí deu outra compra aqui. Rejeito os candle amarelo, a não ser que ele venha dar em pontos importantes, negação de linhas importantes. Aí sim, dá conta a tendência, ainda é muito ruim. Olha, 70 pontos se arriscar em uma força de alta. E aí ele dá essa super compra ainda, já no horário da tarde. E aí, meu querido trade, ele rompe. Ele rompe aqui. Ele faz um topo. Ele não chega a tocar nessa linha. E ele vem buscando aqui. Perde o 0,5%. Está vendo aqui o 0,5%, 1,5%. E vem querer perder aqui agora, né? Eu gravei um vídeo, mandei na nossa lista de transmissão. Se ele perdesse o 0,842, está vendo o 0,842, ele viria buscar o 0,700. Se ele perdesse o 0,700, está no vídeo que eu acabei de mandar para todo mundo. Ele viria buscar aqui essa linha importante. Tem um amigo nosso que está com o preço médio dele aqui. Estava perdendo. Eu falei, pode voltar lá. Pode sim voltar. E chegar ao 0,500. E ele pode ainda buscar até a VWAP. Pensamos que horas agora. Agora é 4,50. Ainda tem a hora ainda para descer. E está descendo. E em nome de Jesus, vai ajudar o nosso amigo trader que está no sufoco com o seu preço aqui no 0,500. É normal. Todo mundo está sujeito a errar, a comprar, topa, vender fundo. O importante é a gente ir todos os dias aprendendo a não errar mais. Aprendendo a não falhar mais. Esse é o gráfico de um minuto. Deixei ele aqui do lado para você ver que dá muita entrada boa. Olha como bate no meio para o centro. Dá um amarelo. Dá aqui. Perde a VWAP. Olha como ele dá muito trade. Olha como ele bate aqui nessa região importante. Esse é o de um minuto. Muito bom. Muito bom. Olha quem teve com a operação lá hoje. Arrebentou. Hoje eu fui para o dólar no começo do dia. Incrível. Payroll no dólar é incrível. Eu quero te mostrar esse negócio no dólar aqui. Gente do céu. Esse entrado com 100 contratos aqui no dólar. Já pensou? Gente do céu. Deixa o computador aí carregar. Já estou encerrando, viu pessoal? Desculpa botar essas aulas grandes. Tem gente que gosta. Tem gente que até de graça reclama. Mas nós estamos aí. Dolinha, dolinha. Olha esse dólar no 5 minutos, meu querido trade. E vai tranquilo. Vai tranquilo. Mercado é isso. Mercado é isso. Demorou um tempo, viu pessoal? Demorou uns anos para a gente pegar amanhã. Mas depois que pega também é igual andar de bicicleta. Você nunca mais esquece. Olha o dólar. Como foi incrível hoje o dólar. Eu quero botar aqui. Aqui foi a hora do Payroll. Olha esse sinal dos 5 minutos. Gente do céu. Isso aqui é loucura. Aqui é o 4R. Que eu gosto de operar nele. Que eu sou scalper. Olha aqui. Mercado abriu aqui no dólar. Onde ele abriu, meu querido? 0%. E ele vai buscar o quê? 25% de variação. Bote aí a variação. Bote quantas você quiser. Mas eu sugiro números múltiplos de 5. Múltiplos de 5. 0,25. 0,5%. 75. 1%. 1,25. Bote aí. Bote isso aí. Bote isso aí. Seja feliz. Beleza? Então aqui. Ele vem. Dá aqui 10 pontos. Meu pai do céu. 10 pontos. Ele é essa vela aqui. Essa vela aqui. Está vendo essa vela aqui? Ele é essa vela aqui. Essa vela aqui. Essa pernada aqui. Ele dá uma recompra. Uma comprinha. Para scalp. E ele vem dançando em cima da VWAP. Venda. Compra. Venda. Compra. Se você treinar. Você consegue pegar essa habilidade aqui. De entrar de todos os cifrão. Cifrão. Pá. Cifrão. Pá. Cifrão. Pá. Ah, pastor. É porque eu não estou achando o trader. O trader. Eu não estou achando o cara. O cara fazia 200 a 400 operações por dia. Por dia. Ah, isso é loucura. Isso não existe. Isso é os outros que falam, irmão. Existe para quem faz. Existe para quem mete mesmo. E faz mesmo, né? Já pensou você desenvolver uma habilidade dessa? Eu tenho um trader. Eu vou procurar ele. Eu vou pedir o relatório dele. Ele faz trade o dia todo no dólar de dois pontos. 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 Ele faz sem trade desse. É 200 pontos. Dois pontos. E tal. E aí o preço está em cima da VOAP. Aquela luta que eu te falei. Ele é isso aqui, né? Trade de pavio. Se você quer operar em frequência. Olha como é que você faz. Deixa uma ordem de venda aqui. Deixa ele destravar. Meu computador. Está travado. Eu já botei memória. Eu já botei tudo, pessoal. Eita Deus. Bora. Já pensou você botando uma venda bem aqui nesse pavio? Nessa linha? No 0%. Ele pega. Te dá 8%. Aí você bota uma venda aqui esperando. Uma compra. Te dá 25%. Está vendo? Olha como ele respeita o 25%. O dólar respeita tudo, pessoal. O dólar respeita tudo. Essas linhas. Olha como ele bate na linha e cai. Olha como ele vem subindo, bate e cai. Ele bate aqui e sobe. Olha esse sinal. Quem pegou esse sinal de 20 pontos, foi antes do Payroll, uns minutinhos antes, foi esse sinal aqui. Lindo demais. Lindo. E o dólar te deu um conselho. Ou você bota um tique antes, ou você tem que ir entrando no mercado, que é rápido. É rápido. Várias vezes tentando entrar aqui, ele sobe. Eu tenho que entrar atrasado. É ruim ficar indo atrás do preço. Está vendo essa zona feia aqui? Essa zona feia aqui é esse pavio aqui. Esse pavio que ele fica brigando. E aí o dólar dá esse sinal aqui. Esse sinal aqui, mega sinal, 9 pontos, foi esse sinal aqui que ele deu. E aí, meu querido trader, nos 5 minutos, eu deixei do lado aqui. Nos 5 minutos, foi esse aqui, deixa eu ver. 9,30, está vendo? Eita, meu Deus do céu. Foi esse sinal aqui, esperou aquele balanço, né? 9,30, 9,30. Olha aqui, entrou vendido. Meu pai do céu, olha aqui, dá para ver daí? Olha essa descida. Olha como ele vem aqui, ó. Perde o 25%. Perde o 25%. Aí dá aquela firulilada, pega o stop curto. Respeita o 25%. Olha aqui. Respeita o 25%. Vem para o 5%. Perde 75%. Aí ele vem no 1%. Você não acha perfeição, não? Olha. 45 pontos. Olha que duro. Foi esse trade. Mais de 50 pontos. Quem vem segurando, né? E ele vem aonde, meu querido trade? Ele vem aqui, ó. Ah, essa tela está travando. Ele vem aqui. Ele simplesmente toca. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui para você ver. Olha esse trade. Quem entrou aqui, o stop de 9 pontos, 10 pontos. para pegar praticamente 57 pontos. Ele sai do 25% e vem perdendo todas as suas variações. Isso é payroll. E ele respeita. Olha como ele bate no 1%. Ficou com medo de entrar? Tem trade que pegou a volta. Pegou a subida, a volta. Tem um amigo meu que fez mais de 100 pontos hoje no dólar. Payroll toda vez ele faz. Olha esse martelo. Olha esse martelo como ele respeita o 0%. Dólar é... Ei, pessoal. Dólar, vou falar uma coisa para você, viu, pessoal. Depois de você aperfeiçoar no índice. Vamos estudar a dólar. Vamos operar a dólar, viu. Poucos pontos, bate a meta e desliga o computador. Olha. Olha o dólar, coisa linda. E ele sai do 0,5%. 5%, 75%, 1%. E ele vem para o 0,25%. E a tarde toda ele fica assim. Ainda perde. E aí ele vem buscar 1,5%. 1,5%. Olha aqui. Olha. Esse é o dólar, meu filho. Dá dinheiro também, viu. E dá muito. Quem entrou pelo dólar hoje nesses sinais do cifrão, na variação. Gente, isso é top. Tem que até salvar isso aqui. É top demais. É top demais. Então, essa é a análise de hoje. Dá dinheiro. Dá dinheiro. O mercado dá dinheiro. Olha o dólar como ele desenha em cima das linhas de variação. Isso aqui é coisa tremenda. E está subindo o bichinho. Olha. Ele veio e ganhou 0,5%. Está ganhando 0,25%. E está vindo para onde? Por 1%, né. Por 1%. Olha que coisa linda. 5 pontos para subir até daqui a pouco. E aí você tem a planilha do lado. Que vai te dizendo a força dominante. A força compradora. Para onde eles estão indo. Isso aqui é tremendo. Trader. Então, que Deus abençoe. Está aí mais uma mentoria. Poderosíssima. Vamos estudar a variação. Vamos operar em cima das variações. Vamos operar day trade. E vamos especializar. Quer especializar no índice? Vamos para o índice. Aqui foi nos 5 minutos. Quem botou aqui o 10R do índice, ganhou dinheiro também. Todos os tempos gráficos funcionam. Os indicadores, minuto, tudo. Funciona tudo, né. E aí nós estamos aí para ganhar dinheiro nesse mercado maravilhosíssimo. E que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido trader. Que Deus abençoe. Testa um tempo gráfico. Não está achando legal. Vai para outro. E aí você vai se adaptando. O importante é você tentar ver onde você tem que melhorar. Onde você tem que melhorar. Onde você tem que mudar. O importante é isso. Agora, se você está operando todo dia a mesma coisa, mesma coisa, perdendo, 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 perdendo. Todo dia fazendo a mesma coisa e todo dia perdendo. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma providência tem que ser tomada. Porque o mercado está aí para te dar dinheiro. Se livra dos seus fantasmas, dos seus medos. Se livra de tudo aquilo que te impõe terror no mercado. E outra coisa. É final de semana agora. Vai fazer replay. Vai fazer replay. Mete o louco no replay. Mas sem ficar operando 50, 300 contratos. Operando a sua realidade. Bota aqui. Stopzinho. Pegou stop. Aceita. Faz uma virada de mão. Entra aqui. Deixa carregar a operação. Tem um exercício que eu passei para um aluno. Foi bom falar. Olha como é que está. Esse aluno está com problema de carregar a operação. O pastor entra na operação e já sai com meio ponto. Eu já saí com um ponto. Aí passei um exercício para ele. Passei um exercício para ele. Que exercício é esse? Ele vai pegar. Entrar em uma operação. Deixar o stop no zero. E vai deixar o preço andar. Vai deixar o preço andar. Ele tem que começar a treinar o cérebro dele. A deixar o preço andar. Se você está com esse problema. A gente chama de mão de alface. Você está alfaçando nas operações. Deixa o preço andar. E aí quando você estiver em operação. Você entrou vendido aqui. Entrou vendido aqui. Seu stop está aqui precificado. Você olha para trás. Você pensa. Poxa, ele vai bater nessa barreira aqui. Porque teve briga aqui. Aí ele rompeu. Poxa, ele rompeu. Qual a barreira que ele vai buscar? Ah, o 25%. 1,25%. Aí rompeu. Poxa, ele pode pegar para onde? Nessas linhas. Está vendo que ele bateu aqui. Bateu aqui. Se aqui era resistência. Agora virou suporte. Ah, rompeu. Já sei. Então ele vai para 1%. Poxa, rompeu 1%. Ele vai na linha aqui do indicador roxo. Do indicador das linhas automáticas. Então você vai falando consigo mesmo. Se ele ganhou aqui, ele vai para onde? Se ele perdeu aqui, ele vai para onde? Beleza, trader? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Conta comigo. Eu sou o Pastor Júnior. Deixa o seu like. Compartilha. Meu telefone, meu contato está no link da descrição. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para servir. E você vai virar a chave também no day trade. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida. Jesus está voltando. O Senhor tem uma obra na sua vida. Procura a igreja uma vez por semana. Vamos buscar o Senhor. Que Deus vai abençoar você. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Amém? Que a graça, a paz, a prosperidade esteja contigo. Em nome de Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.